Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos à vossa aula de música. Espero que sejam todos muito bem, todos com muita energia e aquela atitude que eu vos reconheço, ok? Espero que sejam bem e bem-vindos aqui à aula para passarmos então aqui um momento juntos para podermos tocar, cantar, dançar e acima de tudo nos divertirmos e aprendermos muito com isso. Que é o grande objetivo destes momentos em que estamos aqui juntos, ok? Hoje vamos então continuar aqui a explorar aqui o nosso país maravilhoso. Vamos fazer uma viagem pelo país todo, através da música, pois claro. Então hoje vamos continuar na música folclore. Hoje vamos dar uma espreita dela aos ranchos folclóricos. Vai ser muito bom. Hoje vocês vão ver como é que eles trajam com mais por menor, como é que eles, além de tocarem, como é que eles dançam. Pois é, porque temos a música e temos a dança e uma não vive sem a outra. Hoje vamos ver como é que se toca e como é que se dança diferentes géneros musicais. Ah, pois é. Por isso estejam atentos, ok? Portanto, sem querer perder mais tempo, vamos a isso. Hoje então vamos mostrar um vídeo onde vocês vão fazer uma viagem que vai de norte a sul do país e vão ver alguns géneros musicais, alguns vocês já conhecem, outros poderá ser novidade. Vamos começar a conhecer pela primeira vez, o que é ótimo. E vamos ver como é que eles dançam, como é que eles tocam e como é que eles fazem aqui algumas coisas. E acima de tudo, reconhecer os nomes dessas danças, para começarmos então a saber. Está bem? Então vamos a isso. Vamos então para vos partilhar aqui um vídeo que eu fiz com o máximo carinho para vocês. Está bem? Então vamos lá. Aí vai. Música tradicional portuguesa. Música tradicional portuguesa. Ó. Oh! Já subiu com o acordeão? Música malhão, pois claro. Oh! Viram. Música Olhem aquelas saias rodadas! Incrível como eles dançam em pares, rodam, olhem para a energia, espetacular. Boa, isto foi um bocadinho do malhão, agora vamos ver outro género de música. Boa, aí vai. Aí está, chula, foi escolar, chula, menino, olhem como eles dançam, olhem para a energia. As saias sempre a rodar, as mãos bem erguidas. E tem a castanhola, se não se repararem. Vira-o, lá vão ele. Está a acelerar. Aí vai. Sempre a trocar de pares, já repararam? Ora sozinhos, ora a pares. Oh, virou, bravo. Vamos ver então outro género. Oh, este é de lá debaixo, do Algarve. Sabem qual é? Muito rápido, vocês já vão ver. Corridinho, pois claro. Corridinho. Estes já é diferente. Estão a ver? Olhem agora. Preparem-se. Corridinho vem de correr. Coisas rápidas, olha, reparem a velocidade que eles rodam. Caralho, olhem lá. Olhem para isto. É muito rápido. Estão a ver a diferença de umas para as outras? Olha, o Corridinho é muito diferente. Olha, o Corridinho é muito diferente. Vamos ver outro. O Corridinho é muito diferente. O Corridinho é muito diferente. Cana verde. Pois claro! Agora já é diferente. Mais pousado, mais calmo. E sempre com a tendência das mãos meio erguidas. Vou rodando os pares de frente, de costas 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 E os pés é a grande virtude desta concha, temos outro pés, sem dúvida. Muito bem, muito bem. E esta qual será? Ouvida, ouvida, muito claro, podia faltar ouvida. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Aplausos 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 Ok, espero que tenham gostado deste vídeo que juntou a música e a dança num só e percorreu o país de Norte a Sul. Pois claro, onde foi possível ver a essência de 6 géneros diferentes, parecem iguais mas são diferentes. Então vamos recordar, estamos a falar o molhão, a cana verde, o corridinho, a chula, o fandango e o vira. 6 géneros diferentes. Uau, são tantos. Hoje é só para ficarmos com uma ideia deles, porque vamos nos focar só num. Qual será? Pois é, eu então para isso vou vos tentar aqui fazer uma proposta que é eu vou pegar no tambor e vou fazer aqui um ritmo. E vocês vê se descobrem de que género é este ritmo. Pois é, vamos ver então. 3 e... 3 e... 3 e... 3 e... Pois é, de que género é que estamos a falar? Vou ajudar. Malhão, pois claro. Hoje vamos nos focar no ritmo do malhão. E vamos aprender uma música que foi escrita por dois músicos que têm um papel muito importante na música portuguesa, que é o Roberto Leal por um lado e o icónico Quim Barreiros por outro. Eles juntaram-se e fizeram uma música baseada no ritmo do malhão, que vamos aprender hoje. Ok? Vamos a isso então. Como podem ver, temos aqui a letra da nossa música. É isso mesmo, é uma música que se chama A Redenta, A Festa. É isso mesmo. É uma música muito divertida e alegre que é baseada então no ritmo do malhão. É isso mesmo, é baseada no ritmo do malhão. Então, aqui à primeira vista podemos ver duas coisas. A vermelho temos o refrão e a preto temos aqui 3 quadras. À primeira vista é logo isto que eu vos posso dizer. Então, agora deste bocadinho vamos começar a aprender por partes. Está bem? Eu vou cantar aqui algumas partes e vocês vão repetir. E se repararem, a música tem muitos bis, muitos bis, que significa que é muito repetida. Ou seja, cada vez que cantamos dois versos, eles são repetidos novamente. O que facilita muito para quem não consegue ler ainda muito bem. Ok? Mas não digam nada. Então, vamos lá. A primeira parte diz assim. Presta atenção. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. Digam comigo. 13. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. Isso mesmo. Depois a segunda parte diz assim. O vira, o fado e o malhão, cantei a chula do minho. Digam comigo. O vira, o fado e o malhão, cantei a chula do minho. Isso mesmo. Olhem que curioso que é esta quadra. Cana verde, fandango, corridinho, vira, malhão, chula e afins. São tudo coisas que acabamos de aprender. Que maravilha. Agora já sabemos o que é que se trata. Exatamente. São os géneros de música e de dança que acabamos de ver. Isso. Boa. Estão a ver? Já estamos a começar a associar conhecimento a estas coisas todas. Isso é muito bom. Está bem? Depois a vermelha em baixo temos o refrão que é muito, muito, muito simples. Só diz assim. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. Só isto. Ficou comigo? Treze. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. E repetimos sempre isto duas vezes. Só isto. Fácil. Depois na segunda, na segunda lado temos aqui uma parte que diz assim. Já brindei com vinho verde e com vinho da madeira. Digam comigo. Treze. Já brindei com vinho verde e com vinho da madeira. Isso mesmo. Isso mesmo. Depois diz assim. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. Digam comigo. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. Isso mesmo. Depois tem o refrão. Que como é que se canta? Lembra? Não se está na cabeça? Eu vou ajudar. Então diz assim. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. E repetimos isto duas vezes. Fácil. Depois, para terminar. A última quadra diz assim. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Digam comigo. Treze. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Boa. E depois para terminar diz assim. Que mulher já está laçada e o vinho já está na mão. Digo com mim. Treze. Que a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. Exatamente. Depois, para terminar, cantamos novamente o refrão. Que é... Vamos lá. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. Ok? A letra é basicamente isto. Agora, como é que se canta? Muito simples. Mas precisa de a vossa ajuda. Vamos lá. Então, a primeira parte diz assim. Prestem atenção. Para apanharem a melodia. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. Depois repetimos. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. O virou o fado e o malhão. Cantei a chula do vinho. O virou o fado e o malhão. Cantei a chula do vinho. É sempre igual. A melodia é sempre igual. Agora tentem comigo. Treze. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. O virou o fado e o malhão. Cantei a chula do vinho. Agora repetimos. O virou o fado e o malhão. Cantei a chula do vinho. E depois vamos então para o refrão. Que é assim. Canta esta nota. É. Está na cabeça? Então é. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. Só isto. Façam comigo então. Três e. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. Outra vez. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. E nunca cantar sozinho. Isso. Boa. Depois então vamos para a segunda quadra. Diz assim. Já brindei com vinho verde. E com vinho da madeira. Já brindei com vinho verde. E com vinho da madeira. Não perco um copo de tinto. Um porto e bagaceira. Não perco um copo de tinto. Um porto e bagaceira. Exatamente. É sempre igual. Se repararem. Cantamos sempre repetido. Depois vamos para o refrão outra vez. Então. Está na cabeça. Tem que cantar em todas as notas. Isso. Então vamos lá. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. Boa. Então para terminar. Cantamos assim então. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Repetimos. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Que a mulher já está laçada. Que a mulher já está laçada. E o vinho já está na mão. Que a mulher já está laçada. E o vinho já está na mão. Só isso. E depois para terminar o refrão outra vez. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa. E nunca cantar sozinho. Isso mesmo. Boa. Isso mesmo. Muito bem. Agora já sabem. Podem sempre puxar atrás, à frente, atrás e à frente. Para conseguirem compreender tudo. Da melhor forma possível. Está bem? Estão à vontade. E agora nada mais nada menos do que passarmos então à ação. Vamos então aproveitar para tocar. Para cantar. Para dançar. E desta vez vamos fazer um jogo com uns copos, um tamperué, uns brinquedos, uma garrafa. O que tiverem. Com dois objetos que vocês consigam manipular para trás e para a frente. Vamos fazer um jogo com eles. Está bem? Vamos fazer ritmo. Onde vamos também com isso acompanhar a música. Está bem? Portanto. Vamos buscar qualquer coisa. Dois objetos para terem na mão. Para podermos então brincar. Está bem? Vamos lá então. Estão prontos? Espero que sim. Depois de termos aprendido a letra e a melodia da música, vamos agora aprender o ritmo. Isso mesmo, o ritmo. Que é o ritmo do malhão. Que é igual àquilo que eu estive a tocar lá atrás no tambor. Lembram-se? Está na cabeça. Calma, eu vou ajudar. E para facilitar, vamos cantar assim. Prestem atenção. Aí vai. Três e... Eu já sei. Eu sei tocar. Eu já sei. Eu sei tocar. Vamos lá comigo. Eu já sei. Eu sei tocar. Eu já sei. Eu sei tocar. Mais uma vez. Eu já sei. Eu sei tocar. Isso mesmo. É este o ritmo que nós vamos ter que fazer. E para ajudar, vou-te ao bolso buscar o nosso trompete. Isso mesmo. Para tocarmos a melodia da música. Pois é. Preciso de muita atenção da vossa parte. E acima de tudo, contribuição. Vamos lá todos juntos? Vamos começar a tocar. Vamos fazer a música acontecer? Boa! Vamos lá então. Um. Reis. Três. E. E. Vamos lá. Começaram a cantar. E aí vai. Vamos lá. Eu já sei. Eu sei tocar. Boa! Eu já sei. Eu sei tocar. Outra vez. Eu já sei. Eu sei tocar. Boa! Eu já sei. Vamos lá. Eu sei tocar. Já canta e a cana verde. Cantei a cana verde. Comigo. Cantei a cana verde. Cantei a cana verde. Cantei a cana verde. É assim que eu sinto a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que eu sinto a festa, e nunca cantar sozinho. Já brindei com vinho verde, e com vinho da madeira. Já brindei com vinho verde, e com vinho da madeira. Não perco um copo de tinto, um copo de vacanceira. Não perco um copo de tinto, um copo de vacanceira. É assim que eu sinto a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que eu sinto a festa, e nunca cantar sozinho. Mandai a sardinha assada, para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada, para este pobre ladrão. Que a mulher já está laçada, e o vinho já está na mão. Que a mulher já está laçada, e o vinho já está na mão. É assim que eu sinto a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que eu sinto a festa, e nunca cantar sozinho. Que a mulher já está na mão. Não perca um copo de vacanceira. Eu já sei, eu sei jogar Eu já sei, eu sei jogar Outra vez Eu já sei, eu sei jogar Só vocês Ah, pois é, muito bem Lembram-se, agora do ritmo vamos fazer o jogo dos colos Ou dos objetos que queiram Estão atentos? Vamos lá então Aqui está Dois colos Vamos cantar o ritmo e movimentar os colos Prestem atenção, como é que isso vai fazer? Assim Eu já sei, eu sei jogar 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 Boa, estão todos? Conseguiram perceber? Conseguiram explicar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Três Agora, para ficar mais completo Na pausa, vamos colocar uma pausa Assim Eu já sei, eu sei jogar 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 Eu já sei jogar Eu já sei, eu sei jogar Eu já sei, eu sei jogar Eu já sei, eu sei jogar Boa! Agora, o jogo vai vir o seguinte Se eu disser 0, é silêncio Se eu disser 1, é uma palma Se eu disser 2, é uma palma Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 3, uma palma ou uma batida e uma palma Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Se eu disser 2, é uma palma ou uma batida Eu já sei, eu sei jogar Eu já sei, eu sei jogar 1 Eu já sei Eu sei jogar 3 Eu já sei Eu sei jogar 3 Eu já sei Eu sei jogar Eu sei cantar Oh! Muito bem! Isso mesmo! Ficou que difícil e divertido, não é? Agora vamos cantar o refrão para terminar. Estão prontos? E vamos nós! É assim que se revente à festa E nunca é cantar continho É assim que se revente à festa E nunca é cantar continho Comigo! É assim que se revente à festa E nunca é cantar continho É assim que se revente à festa E nunca é cantar continho É assim que se reventa a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se reventa a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se reventa a festa e nunca cantar sozinho. Bravo! Muito bem! Espero que tenham gostado e espero que tenham se divertido muito. Para mim foi um gosto fazer esta aula para vocês. Partilhar este momento incrível convosco. O ritmo do malhão, pois é, muito contagiente e muito vibrante. Espero que tenham realmente gostado. E já sabem, alguma dúvida, alguma coisa que tenham a dizer, escrevam que eu reajo no sentido de melhorarmos sempre. Ok? Esta então foi a minha proposta de aula de hoje. Espero que tenham gostado e até à próxima aula! Tchau! 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 Tchau!